Ah, Thiago, por que você tá gravando vídeo com a camisa do Oklahoma City Thunder, camisa de Shea Gilgels Alexander, ao invés de tá gravando vídeo com a camisa do Atlético? Porque eu, como amante de esporte, eu preciso curtir o esporte. Eu não posso passar tanto nervoso como eu passo vendo o jogo do Atlético. Então eu parei pra ver um pouquinho de NBA, pra ver se eu conseguia ver um time que eu gosto, um time que eu acompanho, ganhar um jogo com tranquilidade. Já que o Atlético não proporciona isso pra gente, a gente tem que mudar até de modalidade pra ver um momento mais tranquilo. Porque, pelo amor de Deus, rapaziada, o que foi aquele final de jogo? Eu já tava conformado, tá? Eu já tava conformado que o Atlético tomaria um empate porque o roteiro era muito parecido do jogo do Mineirão, né? Onde a gente abre 2x0, toma o 2x1 e no momento final ali acaba tomando 2x2. Então, eu já tava respirando fundo falando, puta cara, o Atlético não vai fazer isso com a gente, o Atlético não vai fazer isso com a gente. E não fez. E não fez. É importante a gente bater nessa tecla. Não fez. E eu tô pensando aqui que se tivesse feito, se o Atlético, assim, tivesse se dado o direito de empatar o jogo, o Kremio ganhou, o Fluminense ganhou, o Galo ganhou. Então, assim, a gente estaria ferrado, a gente estaria ferrado. Se a rodada passada foi uma rodada positiva pra gente, essa todo mundo lá da parte de cima ganhou. Quem perdeu? Bragantino e Flamengo, que eram clubes que já estavam querendo ou não um pouco mais estabelecidos no G4. Então, a gente não tinha outra opção. Assim como contra o São Paulo, não existe outra opção. Não existe opção, ah, vamos ver o que vai acontecer. Não, irmão. É ganhar ou ganhar. Eu falei muito sobre contagem regressiva, 5 vitórias e tal, mas eu acho que o Campeonato Brasileiro, ele vai obrigar o Atlético a precisar de mais. Então, a gente tem que ir até o limite em cada jogo. A gente tem o jogo contra o São Paulo, a gente tem um mini Campeonato Paulista, depois contra a Corinthians e contra o Palmeiras. Aí tem uma data FIFA, a gente pode dar uma respirada, porque eu acho que esse elenco, ele tá precisando de uma respirada, aí tem toda a questão do retorno do Christian, tem a possibilidade do retorno do Vitor Roque, mas até ali, ritmo alto. Ritmo alto, porque senão, qualquer molezinho, a gente sai desse G4, a gente sai desse G6, e do jeito que tá, vai ser difícil de voltar, tá? Do jeito que tá, vai ser complicado de voltar. Vamos falar sobre o jogo, vou pedir pra você deixar o like, me ajudar, se inscrever no canal. E eu vou levar a gente pra um site que eu gosto muito de acompanhar, que é o WhoScored. Pra quem gosta de estatística, é um belíssimo site. Ele tá aqui, dando as notas aos jogadores. Segundo o WhoScored, o melhor jogador do Atlético foi o Vitor Bueno. A gente pode clicar aqui no Vitor Bueno, vai aparecer tudo que o Vitor Bueno fez, cinco chutes no gol, 83% de aproveitamento nos passes, um drible, quatro escanteios batidos, enfim, tem tudo aqui em relação ao Vitor Bueno que você quiser. Mas eu não tô aqui pra gente mostrar, pra gente ver essa parte do site, tá? Eu tô aqui pra gente ver outra questão, que são os momentos do jogo. Eu acho que o WhoScored, ele traz isso, e é muito interessante pra gente analisar os momentos da partida. Vou conferir se tá certinho na tela. Peço pra quem tiver disponibilidade pra ver na tela, senão eu vou ficar falando aqui. Os dados podem ficar tranquilos. E eu quero separar mais ou menos do minuto 27, do minuto 27, ao minuto 45 mais 4. Que, ou seja, do minuto 27 até a reta final do primeiro tempo. Olha isso aqui. O Atlético, ele teve 61% de posse de bola. Eu já acho que é uma demonstração que o aproveitamento do Atlético em relação a ficar com a bola foi muito interessante. O Atlético, ele teve 82% de aproveitamento dos passes e 68% de aproveitamento dos passes do time do América. Ou seja, o Atlético acertou muito mais que o América. O Atlético teve 5 escanteios nesse tempo. O América teve 1 escanteio. E o Atlético, ele teve 8 finalizações. O América teve 1 finalização. E eu quero falar sobre essa parte do jogo que eu achei talvez o melhor momento do Atlético na partida e o que fez o Atlético ganhar o jogo. Porque foi um momento muito positivo do Atlético. Se a gente, num primeiro momento, acaba tomando gol, apesar de estar bem no jogo e tudo mais, mas acaba tomando gol, o América tem algumas chegadas perigosas, a partir dos 26, 27 minutos, é um verdadeiro amasso. E eu falo sempre pra vocês como o Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato extremamente equilibrado. E quando você se vê podendo amassar, podendo dominar um adversário, que é um adversário forte, apesar da colocação, apesar da pontuação, é um adversário forte, tem muito mérito nesse jogo. E por que o Atlético dominou o América? Eu acho que porque o Atlético arriscou. e eu gosto de ver o Atlético arriscando, botando uma alta intensidade no jogo, se doando pra partida. Eu acho que quando isso acontece, o nosso retorno ele é muito positivo. Então a gente teve pelo lado do campo, Coelho e Canóbio, fazendo duas partidas espetaculares, espetaculares. o jogo estava até de certa maneira um pouco difícil ali pro Atlético, o Atlético tentando encontrar espaço. E o lance do primeiro gol, apesar de algumas chances que o Juri já tinha feito uma boa defesa no chute do Vitor Bueno, teve outra chance ali que o Canóbio não conseguiu finalizar. Mas naquele momento o Atlético estava tentando destrancar a defesa do América e o Coelho faz uma jogadaça pro gol do Eric, mais um gol do Eric na temporada e mais uma assistência do Coelho na temporada. E logo depois o Atlético não baixa o ritmo, que era uma reclamação muito constante em relação ao Atlético. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o Atlético ele mantém um nível muito positivo. O Atlético ele mantém um nível extremamente positivo durante o jogo, tanto que faz dois gols. Uma jogada muito bonita no lance do segundo gol, participação dos APL, finalização do Pablo ali depois da belíssima assistência do Canóbio. e depois o Canóbio numa característica que o Atlético sentiu muito falta contra o Botafogo, que foi o ataque à profundidade, a bola acaba sobrando ali pro Vitor Bueno. Vitor Bueno que é um jogadoraço, faz um golaço. Vitor Bueno que se aproxima de ser o jogador que mais cria chances de perigo no campeonato brasileiro. Pra mim, o melhor meia do campeonato brasileiro como um todo. E o Atlético ele sai tranquilo daquele momento. Mas é um recorte de jogo que a gente teve um recorte muito bom contra o Bragantino. A gente teve um recorte muito bom contra o Grêmio. Acho que contra o Botafogo menos, porque foi uma partida típica, mas acho que a gente teve recortes muito bons contra o Flamengo, recortes muito bons contra o Inter. O Atlético ele tem pelo menos em um momento do jogo um recorte extremamente positivo. Um recorte de domínio, um recorte de pegar o adversário e empurrar pra trás. Fazer com que o adversário se mostre vulnerável. porque ataca bem por dentro, porque ataca bem por fora, porque tem jogadores na base da jogada ajudando a construir Cacá, Esquivel, o Fernandinho mesmo abaixo também te dá uma qualidade muito grande. O Atlético tem volume o tempo inteiro. O Atlético tem volume o tempo inteiro. E acho que isso precisa ser exaltado. E o Pablo, óbvio, mais um gol. Quarto jogo seguido do Pablo participando em gol. quando a gente perde o Vitor Roque existia um ponto de interrogação muito grande em relação ao Pablo. Mas a gente consegue fazer com que o Pablo em um time que tem muito volume, em um time que constrói muito, em um time que cria muito, o Pablo finalizar bem esse processo. O Pablo terminar bem essas jogadas. E isso a gente pode ver nesse retrospecto recente do Pablo que é muito positivo. Agora eu quero ir pra outro momento do jogo, que é o momento final da partida onde a gente tava, assim, extremamente nervoso. Eu botei aqui os 15 minutos finais do jogo que ainda conta créscimo como um todo. O momento onde a gente tava nervoso, o momento onde o América teve mais posse de bola e eu queria falar um pouco sobre o elenco do Atlético. Eu acho que, assim, eu tenho até alguns elogios pra fazer. Eu acho que o Kaique Rocha novamente entrou bem, eu acho que o Hugo Moura entrou legal, eu acho que o Romulo, apesar de um gol perdido conseguiu segurar algumas bolas, mas tá virando rotina. Quando o Atlético ele substitui, cai bastante o nível da equipe. E aqui a gente vê, por exemplo, se a gente dominou na reta final do primeiro tempo, a gente amassou o América, tudo foi muito mais equilibrado aqui. A gente finalizou mais, teve mais escanteio, mas o América teve mais posse de bola, teve um aproveitamento melhor dos passos. foi uma reta final de jogo tensa. O Atlético não precisaria passar por essa reta final de jogo tensa. O Atlético teve condição de marcar pelo menos mais quatro gols. Total condição. O lance no início do Vitor Bueno, que o juri faz uma grande defesa, o lance no início do Canóbio, que ficou muito próximo do Canóbio ter capacidade e condição pra finalizar. O lance no início, o lance no meio do jogo ali, do Zapeli, que o Zapeli acaba finalizando pro alto. Você teve mais chance no final com o Romo. Então o volume ofensivo do Atlético permitiria uma goleada histórica. O Atlético não produziu menos do que o Inter produziu pra golear de 7x0 o Santos. O Atlético produziu mais. Só que faltou um pouquinho de eficiência até pra deixar o jogo mais tranquilo como um todo, porque foi um jogo muito tenso. O Atlético flertou com o empate ali. E o empate naquela altura e o empate nesse contexto seria trágico. Então, assim, que bom que a gente saiu com os 3 pontos. Acho que é uma pontuação de 48 pontos nessa altura do campeonato importante. Nesse momento faltam 9 pontos, ou seja, 27 pontos em disputa. Eu não vou me atrever aqui a falar o Atlético precisa de tantos pontos ou tantos pontos porque o campeonato ele tá extremamente imprevisível. Eu acho que o Atlético e a América foi um grande suco de campeonato. Óbvio que você vai ter times melhores que o outro, mas são jogos onde absolutamente tudo pode acontecer. Flamengo e Grêmio foi um exemplo disso. Eu tava vendo a NBA aqui, mas Flamengo e Grêmio tava ligado. Flamengo 1x0 controlando bem o jogo, o erro individual do Bruno Henrique e de repente 3x1 Grêmio. então os jogos do campeonato brasileiro eles vêm sendo muito malucos. Assim, acho que a gente precisa tentar dominar um pouco mais, controlar um pouco mais, tentar tirar um pouco mais desse lado imprevisível, mas é muito difícil. É muito complicado porque os jogos eles têm picos de intensidade, picos de ritmo de um time e daqui a pouco outro time ele começa a dominar porque basicamente os 20 times da Série A tem condição de oferecer perigo um ao outro. então é um verdadeiro faroeste é todo mundo atirando de todos os lados pra ver quem sai com esses três pontos e que bom, o Atlético vem conseguindo pontuar, o Atlético vem conseguindo ter uma pontuação interessante e agora é pensar no São Paulo São Paulo tomou 5x0 olha como o campeonato é louco o Grêmio perdeu de 3x0 pro São Paulo no final de semana o São Paulo tomou de 5x0 do Palmeiras tá? e o Grêmio ganhou do Palmeiras vocês entendem o nível de maluquice que é isso? assim, tá muito difícil decifrar esse campeonato brasileiro vamos pro nosso top 5? vamos destacar os 5 melhores os 5 principais destaques do Atlético no jogo em quinto eu já vou eu já vou iniciar falando sobre ele né? às vezes a gente critica às vezes a gente se irrita com ele mas são 4 jogos e 4 participações em gol acho que não tem como não falar do Pablo velho acho que não tem como não falar do Pablo é um nível muito legal que o Pablo vem apresentando uma eficiência muito grande que o Pablo vem apresentando nos jogos vem sendo extremamente útil e eu falei quando faltavam ali 13 jogos pra acabar o campeonato brasileiro quantos gols a gente imaginaria que o Vitor Roque poderia fazer nesse momento 6, 7, 8 gols o Pablo já tem 3 além de uma outra participação em gol então acho que a gente precisa reconhecer o momento muito positivo mesmo número 4 o Eric acho que pelo gol principalmente acho que não foi um grande jogo do Eric eu acho que essa dupla de volantes do Atlético ela vem sentindo muito fisicamente nessa reta final de temporada é sempre muito importante você ter esse elemento surpresa do Eric é sempre muito importante você ter esse fator que quebra esse sistema os zagueiros eles estão mapeando basicamente os atacantes aí chega um volante do nada surpreende faz o gol nos ajudou a destrancar essa defesa do América mas acho que o contexto de jogo como um todo acho que a gente vem sofrendo um pouquinho pela queda de desempenho dos volantes principalmente o Fernandinho mas acho que o Eric ele entra nessa lista é número 3 Vitor Bueno Vitor Bueno pelo golaço acho que fez um bom jogo como um todo tocando bastante na bola alguns erros pontuais mas acho que o gol também carimba o Vitor Bueno ali como um dos destaques do Atlético no jogo e os dois melhores aí você pode botar o Canove em primeiro Coedio em segundo Coedio em primeiro Canove em segundo mas a história do jogo ela foi muito contada pelo ritmo pela eletricidade pelo pelo arriscar de Canove Coedio são dois jogadores que arriscam o tempo inteiro são dois jogadores que entregam o tempo inteiro são dois jogadores que buscam incomodar o tempo inteiro e incomodaram o América um ritmo muito forte do Canove pelo lado esquerdo duas assistências aquele jogo que a gente em alguns momentos arranca os cabelos porque o Canove faz uma jogada extremamente burra e logo depois dá uma assistência nesse caso duas assistências já são 15 participações em gol na temporada a gente está falando de um dos pontos do futebol brasileiro que mais participou em gol no ano e do outro lado o ritmo do Coedio um contra um a coragem de estar sempre encarando o lateral adversário e cada vez participando mais gols cada vez dando mais assistências cada vez se sentindo mais confortável na posição acho que Canove e Coedio foram as grandes cerejas do bolo desse Atlético foram os grandes destaques do Atlético nessa partida contra o América mais três na conta agora eu confronto contra o São Paulo vamos torcer para a próxima rodada ser mais legal com o Atlético mas obviamente o Atlético precisa fazer a parte dele nesse campeonato completamente louco completamente louco acho que não tem outra maneira de definir o campeonato brasileiro valeu pessoal tamo junto é nóis